E aí, você vê que aqui acontecem... Essas peças são montadas em menos de uma semana pelos próprios alunos. Eles montam as peças e saem fazendo. Aí são fotos para mostrar que tem atividade... A gente apresenta as nossas peças também para eles. Enfim, e as atividades são as mais diversas. Bom, nós mais recentemente começamos a conseguir ganhar projetos no CNPq para fazer feiras de ciência. Já fizemos, faz dois anos que a gente faz isso, dois, três. E essas feiras a gente está beneficiando. Uma coisa, a Secretaria de Educação do Estado, que faz uma grande feira de ciência entre as escolas públicas, obviamente, mas só do nível médio. Quando a gente ganhou esse projeto, a gente disse, olha, vamos botar a escola pública municipal, que são fundamentais. Aí eles toparam. Então, a gente faz isso conjuntamente. É uma grande feira, faz num hotel enorme lá. E aí a gente... O nosso dinheiro é usado só para o curso fundamental. Então, a gente traz o pessoal do interior, de nível fundamental, que é uma beleza. Isso é, inclusive, muito emocionante no dia da apresentação dos trabalhos. E o Wilde sempre chora, o meu companheiro lá, que é o responsável por essas feiras. E também fazemos, dentro de Fortaleza, só com as escolas de nível fundamental de Fortaleza. Também é outro projeto de feira de ciência. Essas feiras municipais já ocorrem na parte interna da Seara. E eu estou mostrando só umas fotos aí dos menininhos apresentando os trabalhos. Olha a cara dos cientistas aí. Olha o quadro lá na entrada, que eu mostrei. E, obviamente, a gente participa todo ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como vocês fazem aqui. Normalmente, a gente monta uma feira de ciência no shopping. No shopping, perto da universidade, o shopping bem fica. E a gente calcula, a nossa coisa que vão 15 mil pessoas, nessa semana, visitam alguma coisa da Seara, dentro do shopping. E os encontros universitários, a gente sempre monta alguma coisa lá. Esses encontros de extensão, de pesquisa e de ensino. Bom, em relação à nossa internet, nós temos uma página na internet que é muito visitada. Nós chegamos a quase 7 mil visitas diárias. Agora estamos nessa média aí de 4 mil. Quer dizer, 4 mil pessoas entram no site da Seara diariamente. E aí, no site da Seara tem tudo. Tem os vídeos do teatro, tem muito de coisa. O professor evangelista também é um responsável por essa coisa. Ele é físico, mas ele escreve sobre muita coisa, de biologia e tal. Ele é uma pessoa impressionante como ele é criativo. Cria as peças, enfim. E ele toma conta do site. Tem, inclusive, uma figura. Eu estava vindo para o professor Adilson falar aqui, e me lembrei de falar sobre essas coisas. Ele criou uma figura chamada Dona Fifi. Fifi, porque é o FII da física e tal. E a Dona Fifi, ela é de Sobral. Sobral, não sei se vocês sabem, foi o local onde a teoria da relatividade, coisa parecida, não sei se não sei. Aquela observação foi feita lá. A medida desvio da luz, quando passa perto de um grande astro, no caso do Sol. Então, foi lá em Sobral que foram feitas as fotos, que definiram, quer dizer, ah, o Einstein tem razão. E aí Sobral se orgulha muito disso, tem um museu sobre o assunto. E aí ele criou essa personagem que estava lá naquela época, em 1919, foi por aí? 15, né? Foi por aí. E a Dona Fifi acabou se apaixonando por um dos cientistas que estavam lá em Sobral. Eram cientistas britânicos, americanos e brasileiros. E ela acabou casando com um deles e foi morar na Europa, fez o doutoramento. Depois de um tempo, ficou viúva e voltou para Sobral. E começou a escrever umas apostilas, né? Então, nós temos as apostilas da Dona Fifi. Mas esse ano, o Dedé, que a gente chama carinhosamente Dedé, matou a Dona Fifi. A Dona Fifi morreu. E agora, as apostilas? Ela disse, não, a filha dela agora achou um baú cheio. De forma que agora ele está publicando as novas apostilhas da Dona Fifi. Bom, e aí dentro do nosso site, tem de tudo, né? Tem artigos, tem as peças filmadas, tem... Enfim, quem quiser ver aquelas coleções, né? Que eu mostrei aqui, estão lá também. De forma que você tem uma boa conexão, dá para ver esses filminhos. Claro, não é uma resolução mais ou menos baixa, né? Mas que dá para ter uma ideia do que acontece. Aí tem cronologia descoberta, alguma coisa assim. Isso aqui é uma cronologia que a gente tem 11 metros de história da ciência. São 11 metros de... Desde a pré-história até os dias atuais. O Pedro, que é o colega que fez isso, ele tem mais 2 metros de história, né? Porque ele terminou há uns 4 anos atrás, tem 2 metros mais para botar. Aí tem que ter um espaço, uma parede de 13 metros. Não, é, 13 metros. Nós temos 11 só. Aí são coisas que a gente... Programinhas que a gente faz para o pessoal, iterativos, né? Esse aqui é o livro que eu falei da bioquímica, né? Inclusive umas musiquinhas. Esqueci de trazer as musiquinhas. É um disco que... Cada órgão eu fiz um jingle, né? Tem uma musiquinha falando o que é que eles fazem e tal. E esse aí é um vídeo, né? É o vídeo da peça, que agora eu tenho a história diferente. É ficando por dentro. Tem a meninazinha aqui, que... E aí a filmagem e tal. O que mais? Aí a gente tem feito alguns videozinhos assim, pequenas coisas de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, né? Que falam alguma coisa. Esse Globo Universidade foi uma vez que a Globo Universidade foi lá, passaram 3 dias filmando a Seara e tal, e houve um programa. Quem quiser também ver isso, é só botar a Globo Universidade da Seara da Ciência que você acha o programa que eles fizeram na Seara. Bom, a equipe da gente é essa aí. São poucas pessoas. Esse pessoal aí que é só conselheiro, a gente só pede conselho, eles não pisam lá, né? Mas são pessoas muito colaborativas, né? Professores da Universidade, né? E tem professores que vão mais lá, que são os coordenadores. Temos esses atuais servidores. O que é a boa nova é que ganhamos aquela menina Aline, que é uma bióloga, a gente pediu. A Universidade vai dar agora um físico e um químico. Então nós vamos ter servidores de nível superior tomando conta dos laboratórios. Porque até agora eram os estudantes mesmo que tomavam conta. Quer dizer, a bagunça fica um pouco grande, né? Mas agora nós vamos... Temos a bióloga e já chegaram os dois. Que não se integraram direito, mas acabaram de chegar o físico e o químico. De forma que isso vai ser uma coisa que vai fazer uma diferença bastante grande. E mais importante é que nós trabalhamos, quer dizer, a nossa mão de obra efetiva para receber os estudantes, né? As visitas, para dar os cursos de química, física, biologia. Enfim, a nossa... E fazer teatro, e fazer show, e fazer tudo isso. São bolsistas de graduação da universidade. Nós temos 14 bolsas de extensão. 10 de... Que eles chamam bolsa de iniciação acadêmica. São bolsas para meninos carentes, menos... E aí, então, essa escolha é mais pela renda familiar. Aí, a boa universidade dá essas bolsas. E a gente traz esses meninos e trabalha com a gente. A gente treina eles e tal. Aí tem os bolsistas de CNPq. Enfim, nós temos mais ou menos 30 estudantes de graduação dentro da Seara fazendo esse trabalho. Aí são os nossos endereços, né? Os nossos... Vocês podem nos achar aí no site da gente. E-mail, Twitter. Acho que tem no Facebook também. Se vocês acharem, acabam de ter. Pronto. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, desse trabalho que a gente faz lá. e agradecer a oportunidade de falar para vocês. E, mais uma vez, para organizar a Karina por aí. E todos da equipe que estão organizando esse encontro. Só para falar um pouco a respeito. Realmente, o trabalho da Seara é de grande valor. Só para organizar. Porque eu conto alunos de graduação, né? Já utilizei bastante no site de vocês, né? E, realmente, tem coisas muito interessantes que nós vamos, assim, aprendendo a trabalhar nesse universo que nós trabalhamos com as peças teatrais. E, também, até algumas peças já utilizei também com vocês, em sala de aula. E, realmente, é muito importante. Inclusive, porque a coleção, nós tínhamos uma disciplina aqui. Nós assistimos toda a criança. Foi? Ah, que beleza. É bom saber disso. A gente fica, a gente bota lá e diz Será que alguém está acessando esse negócio mesmo? Que bom. Inclusive, só puxando um pouco aqui a brasa para a minha sardinha, né? A bioquímica em cena, esqueci de dar esse detalhe aí. O pessoal da Univasf, não é o Wagner. É o outro Wagner, que é professor de bioquímica lá da Univasf. Eles pegaram a peça bioquímica, montaram e saíram mostrando essa peça pelo interior ali da Petrolina, Bahia, Pernambuco, né? Aquele interior ali. Eles fizeram mais de 50 apresentações da peça. Muito interessante. Até em presídio eles apresentaram, né? E ganharam um prêmio, né? Nessa PSCT, né? Nesse evento. Foi no PSCT ou foi no outro? Houve um encontro internacional e eles mostraram esse trabalho que eles fizeram. Ganharam o prêmio lá. Então, a bioquímica está ainda... Sim, e esqueci também de dizer que agora é um novo formato, né? A gente descobriu uns meninos lá de Fortaleza, artistas maravilhosos, que fazem quadrinhos com muita qualidade. Então, eles fizeram a bioquímica em quadrinhos. E aí... E introduziram novos personagens, né? Novos personagens. Essa é um quadrinho que vai ser assim, né? Desse tamanho, 60 páginas. Estamos atrás do dinheiro para editar. Mas o trabalho está pronto. Eu gostaria de parabenizar pelo resgate histórico. Muito impressionado, assim, de vocês reconstituírem essa história dos cientistas sociais. Acho que para elas é preciso muito disso. Os nossos alunos desconhecem completamente o que foi feito no passado. E eu acho que isso é uma iniciativa muito bonita. E que deve ser limitada por outras regiões, né? Por outras instituições. Eu acho que são centros de ciência, atividades como a Karina Iserce aqui, o professor Adilson, né? É uma corrente interessante. Porque a gente acaba... Fica só valorizando o que vem de fora, né? E os nossos cientistas que fazem um trabalho bom, né? Precisam ser mais homenageados ou pelo menos conhecidos do público em geral, né? E aí a gente começou isso lá. Nós temos ainda... Acabamos de fazer um novo. Esse daí foi feito por uma equipe de profissional de vídeo. Está muito bem feito. E aí resolvemos fazer nós mesmos, né? Agora, já fizemos. Estamos na fase de adição de mais um volume. E vamos ver o que é que vai dar. Professor, eu gostaria de explicar-se um pouquinho sobre as questões que você falou ali do acompanhamento. Eu entendi, né? Acompanhamento de estudantes. Como é que é que... Não, mas quando eu falo acompanhamento, bom, tem várias coisas. A demanda espontânea. A gente está lá e de repente chega um menino lá da escola, não sei das quantas, né? E vai lá, professor, é porque a feira de ciência, já vai ser... Próxima semana é sempre assim, na última hora. E aí eu queria ver se vocês podiam quebrar meu galho e tal, não sei o quê. Aí a gente dá umas ideias. Ninguém pode emprestar equipamento, nem fazer nada. Mas a gente, às vezes, ajuda. Nós temos uma oficina, né? Tudo que vocês viram ali no salão de exposição foi feito na nossa oficina. Isso é importante dizer. A não ser o dinossauro, o pterossauro, que foi feito por um artista. Mas as outras coisas foram feitas lá. E aí a gente faz assim, a gente tem muito material, muita madeira, muito... Aí o menino vai lá pedir ajuda, a gente diz, bom, a gente não pode emprestar aparelho, mas a gente pode fazer essa caixinha aqui, com esse furinho aqui, para você fazer seus experimentos. Esse tipo de coisa. Isso é uma coisa. A outra, a gente está desenvolvendo agora, eu esqueci de falar isso também, porque é tanta coisa, né? Não dá tempo. É assim, a gente escolhe uma escola, fala com o diretor, diz, rapaz, mande um menino danado aí de vocês. Aí uns meninos que têm um caroço de olho brilhante, né? E aí eles, todas as quintas-feiras, eles vêm para a Seara. Aí cada quinta-feira é uma coisa diferente. É química, outra física, outra biologia. Depois, de novo. O que a gente faz? É assim, rapaz, é o seguinte, eu preciso medir esse negócio aqui. Essa bola, quer saber quantos, qual é o volume dela. Aí dá a bola para ele. Sim, mas cadê a régua? Se vire. Nós estamos dando uma bola para você medir o volume. Aí eles vão para a internet saber qual é o volume, qual é a fórmula, não sei o quê. Como é que a gente vai medir se eu não tenho régua? Não tem não sei o quê. Então eles têm que inventar os aparelhos deles, têm que fazer, e no fim. Então toda quinta-feira, eles voltam no meio da semana para fazer perguntas, enfim. Então esse é um tipo de trabalho que eu nem falei, mas está acontecendo. Toda semana tem essa escola, esse grupo de 20 estudantes, que tem essas tarefas que a gente dá. Um dia é física, outro dia é uma tarefa de biologia, outro dia... Por exemplo, outra tarefa. Lá no campus tem um açude, uma lagoa. Aí fala, vocês vão lá, coletam muitos insetos. Aí traz, ah, está aqui os insetos. Pois é, agora classifiquem. Como? Arranjam um critério para classificar isso. Então eles têm que fazer uma... Achar... Não, os insetos de quatro patas, os insetos não sei de quê, esses que têm tromba, que não têm tromba, e assim eles vão arranjando um jeito de classificar. Essa é uma maneira de a gente incentivar eles a raciocinar. Professora, queria te parabenizar mais uma vez, e como a Invenção falou, a gente... Sua parte, os materiais, é fazer parte das nossas aulas. E o nosso grupo também teatral faz, é muito inspirado no trabalho de vocês, a gente está sempre lá, consultando, a gente está pagando uma coisa, né? Estou com a oportunidade, não entendi. Então, parabéns. Muito obrigado. Para finalizar, exatamente, é sempre bom quando a gente faz um trabalho que é utilizado, como sabe, como o Caxias, você nos presentou, com os pontos, e eu utilizo na minha aula, no trabalho, como se utilizar a FIP, em sala de aula. Então, a gente utiliza isso, e passa os vídeos, e faz toda uma discussão, e isso vem sendo passado pelos próprios alunos, em série da disciplina de instrumentação e estágio, eles querem pegar os vídeos para já utilizarem na sua sala de aula. Então, realmente, é bastante utilizado, fazendo muito, muito, e passando para os outros alunos também. Então, continue com o trabalho, porque ele está sendo utilizado sim. Olha, que beleza. Eu vou dizer lá para os companheiros. Muito obrigado. Obrigado.